Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. Sacha Meneghel e Bruno Montaleone já tem a benção de Xuxa. Além de aprovar o namorado da filha, a rainha dos baixinhos ainda deu conselhos amorosos estudante de moda. Seja feliz, aproveite o momento como se fosse o último. Se arrependa de algo que você fez e não do que você não fez. Ame, ame muito. A vida é linda quando amamos, disse a apresentadora revista Caras. Vale lembrar que os pumbinhos assumiram o romance durante o Réveillon. Desde então, não param de se declarar um para outro nas redes sociais. E aí o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos para mais uma notícia do...